E aí Caio Quem, você é pi? Solta esse bagulho louco aí Que é pra todo mundo embrasar, hein? Quero ver ninguém ficar parado Sabe por quê? É Caio Quem, mulher! DJ do DJ do baile, gosta de tocar Nesse pique favelão Ó, a raiz tá buceta no chão A raiz tá buceta no chão A raiz tá buceta no chão Nesse pique favelão A raiz tá buceta no chão A raiz tá buceta no chão Nesse pique favelão Na parelinha o bagulho é doidão, fala via safada, que cá no garota Na carinha, fala via safada, que cá no caixota, então senta garota Vai, joga, joga aqui a bolsa, fala rola, renda com força Joga, joga, joga aqui a bolsa, fala rola, renda com força Joga, 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 joga aqui a bolsa, fala rola, renda com força Joga, joga, joga aqui a bolsa, fala rola, renda com força Tum, 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 tum Olha que maneiro o balanço do bumbum Dun-dun-dun-dun-dun, dun-dun-dun-dun-dun Olha que maneiro, o balanço do bumbum DJ do DJ do baile, gosta de tocar Nesse pique favelão Ó, arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Desse pique favelão Arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Desse, 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 desse Desse pique favelão Na parelinha o bagulho é doidão Fala via safada que cá no garota Na carinha, fala via safada que cá no caixota Então senta, garota, vai Joga, joga aqui a moça Fala rua, pega com força Joga, joga aqui a moça Fala rua, pega com força Tum-tum-tum-tum, tum-tum-tum-tum-tum Olha que maneiro o balanço do bumbum Tum-tum-tum-tum, tum-tum-tum-tum Olha que maneiro o balanço do bumbum